Mountain bike ou bicicleta de montanha é praticado em montanhas, claro, mas também em estradas, trilhas, parques e até na cidade. Os ciclistas encaram percursos cheios de obstáculos. A modalidade surgiu na Califórnia na década de 50. John Phelan Scott foi um dos primeiros a modificar uma bike para andar no meio da terra.